Gente, e vocês sabem que a Petrobras vem promovendo uma série de reajustes no combustível. Nesse ano, vários reajustes já foram aplicados. Mas, apesar desses reajustes autorizados pela Petrobras, alguns postos de combustíveis estão aplicando valor bem acima. E a Petrobras está incomodada com isso. A Daye Oliveira tem as informações para a gente agora sobre este assunto. Daye, bom dia. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Ana, diante de tantas diferenças em relação ao preço do combustível, em especial da gasolina comum, que está muito alta, a Petrobras está iniciando uma campanha para esclarecer, de uma vez por todas, segundo a estatal, o porquê de alguns postos de combustíveis estarem com uma diferença muito além do preço médio previsto, mesmo diante de tantos reajustes que a estatal já fez neste ano de 2021. Ana, a Petrobras faz esta campanha, então, e alguns municípios do país já têm cidades comercializando a gasolina até R$ 7,00. Não é o caso aqui de Três Lagoas, mas entre um posto de combustível para o outro, existe uma diferença até mesmo considerável dentro da cidade. Nós sabemos que aqui em Três Lagoas a gasolina mais alta chega a R$ 6,75, não chega a R$ 7,00, mas já está bem próximo. Então, a Petrobras, com esta campanha, quer esclarecer o porquê da diferença em muitos municípios, que a gente sabe que é em relação ao ICMS, como é o caso aqui de Três Lagoas, que pertence a Mato Grosso do Sul, e outras cidades do estado de São Paulo. A gente sabe da diferença considerável entre um valor para o outro, principalmente para o preço da gasolina. E com esta campanha, ela vai esclarecer o porquê muitos postos fazem a comercialização com um preço muito mais alto. E destaca também que esse reajuste depende também, claro, das refinarias. A gente sabe que as marcas de um posto para o outro, geralmente é diferente e isso também interfere no preço. Mas com esta campanha, o objetivo principal é esclarecer quem pode estar fazendo um preço, ganhando em cima deste reajuste muito mais do que deveria. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.